Fechações de caminhoneiros na BR-104 em Caruaru. A PRF ainda não confirmou quais os quilômetros estão interditados, nem o tamanho do congestionamento. Bom, e a gente já vai direto falar com o repórter Alex Murphy, que está ao vivo em frente ao terminal rodoviário de Caruaru, onde há o registro de um trecho de interdição. Então atualiza pra gente, Alex, as informações, o que é que está acontecendo por aí, questão da movimentação. Bom dia pra você! Olá, muito bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Jornal da Cidade. Como você bem disse, Rodrigo, eu falo ao vivo aqui bem em frente ao terminal rodoviário de Caruaru. Estou literalmente aqui na BR-104, porque por aqui não está passando veículo nenhum, viu? Tem aqui um trecho interditado, algumas barreiras foram colocadas aqui. Quem está na experiência Rádio Cidade está vendo que os veículos que vêm nesse sentido aqui, Ceaca, estão retornando aqui bem pouco antes da rodoviária, ou então pegando a via local aqui, bem em frente ao terminal rodoviário, pra de alguma forma tentar sair do outro lado ali, bem próximo ao quarto BPM, né? E a gente tem a informação aqui que apenas estão sendo liberadas, por exemplo, passar nesse trecho aqui, motocicletas, pessoas que vão em direção aqui, por exemplo, a hospitais, né? Força de segurança, né? Como as polícias, por exemplo, estão autorizadas a passarem por aqui. A gente observa, claro, que tem algumas pessoas aqui, justamente a gente vê aqui algumas barreiras como concreto, né? Pneus, e a gente vai tentar entender um pouco aqui o motivo, né? E o que está acontecendo aqui na prática. Bom dia, amigo, tudo bem? A gente está vendo que realmente as pessoas estão precisando retornar ali e não estão sendo autorizadas a passar por aqui, né? Qual o principal objetivo do protesto? Bom dia. Bom dia. O motivo é a causa nobre que estamos fazendo esse movimento, né? Que é uma resistência civil e que a nossa bandeira nunca será vermelha. Agora me diga uma coisa, há uma previsão, por exemplo, para o término desse bloqueio, por exemplo, nesse trecho aqui? 48 horas. Ou seja, a previsão é que de 48 horas permanecerá? É, 48 horas. De ontem, está valendo de ontem até hoje, vai ser na base de 48 horas. Já chegou, por exemplo, algum agente federal, algo do tipo para negociar com vocês? Tudo, tudo. Não, aqui não, não vem ninguém negociar com a gente, mas a gente está cobertado aqui pela Polícia Federal, a Militar e a Civil. A princípio, 48 horas. A princípio, 48 horas e como estamos trabalhando por toda essa classe, para não serem desfavorecidas futuramente. A gente observa que realmente há muitos caminhões aqui parados, né? Com cargas. Esses veículos estão impedidos de passarem transitário por aqui. É o seguinte, o fator dos caminhões estarem parados é porque é uma causa nobre e também vai ajudar eles, porque como tem outro pessoal aí que está indevidamente no lugar de presidente, então a causa é por todo mundo, todo o Brasil e os caminhoneiros principalmente, que é uma classe muito unida e é uma classe que nós precisamos muito do caminhoneiro. Ok, então. Muito obrigado, viu? Oi, Laís. Pois não? A PRF está fazendo também um controle aí nesse trecho, alguma coisa assim? Olha, infelizmente a gente não tem aqui, não está visualizando, por exemplo, nenhuma viatura da PRF aqui nesse trecho. Inclusive, olha só, quando a gente estava vindo para cá, tem carros voltando aqui pela via local, ali em direção à Avenida Leão Dourado, porque realmente estão sem poder passar, né? Então, tem muitos veículos voltando ali até pela contramão. E olha, como foi dito aí bem no jornal, mas eu vou reforçar aqui, né, que segundo a PRF, foram verificadas interdições parciais nas rodovias que cortam Jaboatão dos Guaralapes, Igarassu, Palmares, Gravatar, Bezerros e Caruaru. E também pontos de interdição total em Taquaritiga do Norte e em Toritama. E ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, né, ela diz que está acompanhando possíveis pontos de interdição nas rodovias federais de Pernambuco e está atuando para desmobilizá-los, né, em conjunto com a Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar e demais órgãos de segurança pública. Então, a gente vai continuar acompanhando e a gente teve a informação aqui que há realmente uma interdição muito grande na BR-232, né, inclusive, a gente teve informação aqui até de uma pessoa que passou por aqui dizendo que o congestionamento já está chegando na cidade de São Caetano. Então, daqui a pouquinho, no Manhã Cidade, a gente também, claro, traz atualizações sobre esse dia de protesto aqui nas rodovias federais que cortam Pernambuco. Láez Florencio, Rodrigo Miranda. O Alex, eu vou pedir que você continue por aí acompanhando e volte com a gente dentro do cafezinho. O Mário Flávio vai fazer o comentário dele sobre o assunto. que você atualiza a gente sobre a movimentação aí, tá certo? Perfeito, perfeito. Então, é isso, né, Rodrigo? A gente segue acompanhando e no cafezinho o Mário Flávio traz os comentários e, claro, mais informações sobre isso.